Música 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 Que ferem diretamente os direitos das mulheres O PL 5069 proposto pelo Cunha Ele restringe Música Ele restringe o aborto de mulheres e vítimas de estupro Isso é um retrocesso que fere diretamente os direitos das mulheres A vida das mulheres Então, esse lindo ato, ele não é só contra o golpe da democracia Ela é contra o Cunha, ela é contra o ajuste fiscal Ela é a favor da vida das mulheres Ela é contra o ajuste fiscal e a favor da constituinte Precisamos ocupar os espaços e as distâncias que mandam as mulheres É mudar a vida, mudar a política para mudar a vida das mulheres Mulheres contra o racismo, mulheres contra o capital Mulheres contra o racismo, capitalismo não liberal Mulheres contra o racismo, mulheres contra o capital Mulheres contra o racismo, capitalismo não liberal Ó, os companheiros, eu acho é pouco, pedindo pra passar pra frente, e o pessoal, eu acho é pouco, vim caminhando, passar pra frente do treino aqui. Vamos lá, campanheiros e campanheiras, povo do Recife, nós estamos aqui pra dizer que somos a pessoa e na melhor dia, por isso no Brasil, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Nós estamos aqui pra dizer que somos a pessoa e na melhor dia, por isso no Brasil, não vai ter golpe.